Oi Zé! Oi! Tira a mão! Tira a mão daí! Não bota a mão! Eu já falei! Um presente que eu dei pra ela, agora estou olhando aqui! Sabe o que é? É o estado do iPhone, como é que chama? É lindo demais! Perfeito! Eita! Ela merece! Merece mesmo! Tá lindo mesmo! Cadê? Ela tá aí? Ela tá aí? Não pode ver, ele tá todo pegando não! Tá rodando, hein? Oh, que cheirinho com galinha bom! Hum! Será que eu peguei, meu Deus do céu? Oi, Xandinha! Oi, Magrela! É verdade que eu vi ali! Como é que tu viu? Tu ganhou meu telefone? Mas mulher não ganhei! Zé me surpreendeu! É bonito, viu? É lindo, né? Mas também já não era sem tempo, né? Agora eu tô indo lá na casa de Matos Perdidos! Sabe por quê? Outro dia o marido dela chegou com um telefone pra ela e ela veio só aqui me fazer pouco! Tá vendo aí? Teu marido não te dá nada que o meu me deu! Aí tu vai lá mostrar! Vou lá dizer que eu ganhei melhor que o dela! É assim que eu gosto! Ah, mas teu dia vai chegar! É assim mesmo! Eu pensei que nunca ia chegar o meu guia! Chegou demais! Chega, moleque! Chega! Nada é impossível nesse mundo! Pois eu tô alegre! Eita, Magrela! Esqueci de pegar o telefone do Zé e eu vou ver o que eu nasci ele! Tá bom, eu vou embora então! Não adianta nada! Vai, tchau! Ô, Zé! Eu vou atrás de Bill! Vou ter uma conversinha com ele! O que é que ele não faz a mesma coisa? Eu vou procurar ele agora! Oxi, eu não achei ele em lugar nenhum! Será que ele tá? Será que ele tá lá atrás? Eu vou procurar! Ei, Gabi! Daí que eu acho que tu procura! Que bichinha que tu se enfia, ó! Eu tô aqui, Magrela! Ajeitando aqui a juventinha! É, eu tô vendo que tu tá aqui! Mas tu tá aqui agora! Tu não tava, não! Olha o tempo que faz de tu procurando! Pela dor! É, mas eu não tô aqui nem por isso, não! E o que é? Por que tu não faz igual aos outros com o marido, hein? Eu não tô entendendo! Não tá entendendo! Não tá entendendo! Por que tu não faz que nem Zé? O que é que Zé faz que eu não faço, mulher? Pelo amor de Deus! Raiva, rapaz! Aninha, raiva, raiva! Ele faz! Ele deu um telefone! Achaninha! Deu um telefone! Deu um telefone! Achaninha! Por que tu também não faz a mesma coisa? Não me dá um telefone? Tu quer um telefone? Eu queria um telefone, né? Tu vai pra onde, Bill? Eu vou atrás do telefone teu, mãe! Tu quer... Tu vai me dar um telefone? Se tu não deixar eu sair, como é que eu vou atrás do telefone? Tu vai... Tu vai trazer um telefone pra mim? Se tu deixar eu ir, eu vou! É sério? Eu vou, raça, até um tempo! Ah, pô! Eu vou esperar aqui, então! Vamos, relaxa aí! Que é de estresse! Eu não tô entendendo como buscar o telefone! Ah, pô! Eu vou ficar aqui, viu? Eu vou pegar mesmo o telefone pra mim! Ele chegou! 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 Uh! Demorou, Magalha? Demorou! Eu já tava ansiosa aqui! Mas eu cheguei no Magalinha! Chegou! Ainda quebrou no meio do caminho! Sim! Sim, vai caber! Calma, mulher! Você tá muito ansiosa! Eu tô! Eu tô agulhada! Porque aqui a... Ah, Magalinha! Esse aqui é bom, porque não é daquele que faz isso não, ó! Porque aquele que faz isso aqui é maior, hein! Esse aqui você digita direitinho! Esse é mais moderno aí, ó! Eu peguei lá na Feira do Rolo e lá, Magalinha, eu vou dizer pra você, ó! Lá queriam comprar esse aqui! Eu digo, não! Esse aqui não! Esse aqui vai ser do Bill! Eu paguei até mais que o valor normal! Aí o telefone que tu foi comprar pra mim é esse? Eu paguei 20 reais nesse aqui! O telefone que tu foi comprar pra mim é esse? Eu pedi um telefone! Eu pedi um telefone! Desce! Foi isso! Essa mulher que é muito estressada, Xanê, ela disse pra mim! Compre um telefone pra ele! Qual o telefone que ele trouxe? Que tu vai aceitar? Aí eu faço o que agora? Faz teu nome! Porque se fosse Zé, o meu nome ia ser feito! Tu não pedi um telefone, Magalinha! Tu não pedi um telefone, Magalinha! Tu não pedi um telefone! Tu não pedi um telefone! Tu não pedi um telefone! Vai ser meu nome, Magalinha! Se trouxer eu ia quebrar o telefone dele com o mesmo telefone! Mas que foi engraçado, foi! Eita! Eu tô falando pra mim! Ô, Manu! Ô, Chiquinho! Eu vou contar uma coisa pra senhora que eu tô querendo contar já faz umas duas semanas! Se for coisa ruim, não conta não! Se for coisa boa, conta! É coisa boa! Conta pra mim! Tô namorando! Tá namorando! Eita, Chiquinho! Que coisa boa! A senhora não sabe com quem? Diz! Com Cherohane! Cherohane? Cherohane! Eita! E agora é certo o namoro? Certo mesmo? Agora é certo mesmo! Faz duas semanas que tá durando! Eita! Pois já durou muito tempo, Chiquinho! Pois é! Porque os outros só durou um dia! Foi! E dessa vez durou duas semanas! Duas semanas, pois já é? Alguma coisa! Já tá na cara que é pra casar! É! Pra casar, Chiquinho! Vai dar certo! Vou lá, mãe! Vai lá! Vou ver se eu ligo pra ela pra conversar um pouco! Isso! Livre pra ela! E falar que eu contei pra senhora a novidade! Ela vai ficar feliz! Vai! Ela tá feliz já! Vai! Tomara que dessa vez dê certo! Porque Chiquinho tem o perfil pro lado do namoro! Mas eu torcer por ele! O que vamos fazer pra falar pra ele? Mas nós vamos dizer que o Cherahana tem dois namorados, três com ele pra decidir com qual ainda vai ficar! E Chiquinho tá todo feliz espalhando pro povo que tá namorando com o Cherahana! Eu não tenho o cara de dizer não! Tu tá indo? Não sei não como é que nós vamos fazer não, viu? Porque o bichinho, o povo tá mangando dele! E ele inocente, sem saber de nada! E daí Cherahana com três e... É! Vamos ver o que nós vamos fazer, né? Cherahane, meu amor! Já contei a manhinha que nós tá namorando! Não foi manhinha? Pô! E eu fiquei feliz! Ela disse que ficou feliz! Fala que ficou feliz! Fiquei muito feliz, Cherahana! Dessa vez vai dar certo, viu? Tá vendo aí, Cherahane? Eu li amo! Eu li amo no fundo do coração! Eu tô até planejando pra gente casar! Chiquinho! Isso! Eu vou fazer um pedido! Deixa ele terminar o telefone pra falar com a namorada! Agora vai dar certo! O Cherahane! Cherahane, a gente vai casar logo, logo! Eu vou fazer um pedido oficial de casamento, viu? Chiquinho! Quando é que a gente pode se ver? Chiquinho! Chiquinho! Ah, daqui a três dias! Você já trabalha tudo, né? Chiquinho! Ah, você tá ocupada amanhã e depois de amanhã! Ah! Mas no outro dia, você aí tá prontinha pra eu, né? Chiquinho, deixa ela falar! Pode ficar bom! Tchau! Chiquinho! Eu vou pedir ela em casamento, gente! Deixa ele falar pra ela! Eu vou avisar amanhã que eu tô namorando! Mania! Ah, eu não ia dizer não, mas vou dizer! Cherahane, ela tem três namorados! Tu é o terceiro, viu? É! Eu tô namorando com o Toninho, com o Pedro e com o Tu! É! Porque ela falou que Toninho não presta, que Toninho não vale nada, então... Pra tu não falar com ele! Pois é! E ela tá escolhendo com qual vai namorar de verdade! É! Qual? E o Pedrinha, ela falou que ele tinha viajado! Viajou! Esses dois dias que tu não vai se encontrar com ela! Ela tá feio! É Toninho e Pedro! É! Que terceiro tu! Tu tá isso aí falando na boca do povo! E eu tô achando que tu não vai ser escolhido não! Pois é! E Cherahane tá sabe onde? Essa semana andando de moto, mas Toninho empinando! Bem agarradinha! Por isso que ela recusou pra ir tomar sorvete mais eu! Pois é! E outra coisa! Pedro disse que comprou um monte de roupa pra ela ainda mais dar Barbie! Não! E a rua e o Pedro aqui tá... Tá sabendo! Tá tudo mandando de moto! Só tu que não sabe, Chiquinha! É! É porque o último é saber! É! Olha só isso! Tchau, tchau! Mãe, eu pego a vinte e faz quando acontece isso! Deixa ela, Chiquinha! Não tem outra alternativa não! Deixa essa mulher! Esquece essa mulher, Chiquinha! Não é a primeira vez que não dá certo, Chiquinha! Mas eu vou chorar primeiro! Chore não! Mas você vai arrumar muito esse Cherahane ainda na vida! Tá tudo, Chiquinha! Não tem sorte nem! Melhor ele parar um tempo pro namorado! Parar!